Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Analista de Listação. Aqui a gente discute as estratégias para você alcançar muito mais rápido o patamar de um analista master de licitações tubarão, que é aquele que tem o seu faturamento a partir de 10 mil reais por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, sou analista master de licitações, trabalho há 22 anos com licitações e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho em como você pode se tornar um analista master de licitações faturar acima de 10 mil reais por mês sem precisar abrir empresa e sem ser NPJ. Mas antes, eu gostaria muito que você deixasse seu like aqui nesse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui em primeira mão. Além do podcast Analista de Listação, que todas as terças e quintas-feiras você tem aqui para você, nós temos também aqui no canal toda segunda-feira às 19 horas um aulão sobre o tema de licitações e que vão te ajudar a chegar ao patamar de um analista master mais rapidamente. Então não deixe de assinar aqui o conteúdo, se inscrever aqui no canal e receber todo esse conteúdo gratuito que é disponibilizado aqui para você, tá? Então vamos lá, pessoal. Uma primeira dúvida que a pessoa tem quando vai começar a trabalhar como analista master de licitações é Flávia, mas eu preciso abrir um CNPJ? Eu preciso ter uma empresa para exercer a carreira do analista master de licitações e a resposta é não. Você pode entrar atuando nessa área como analista master de licitações sem abrir uma empresa, sem precisar de um CNPJ. Como que funciona? Nós temos várias formas de atuar como analista master de licitações, tá? Apenas uma dessas formas seria abrindo uma empresa para vender produtos e serviços para o governo. É o que a gente chama de analista master de licitações empresário, mas essa não é a única forma de atuar, muito pelo contrário. A maioria dos meus alunos são analistas masters de licitações faturando acima de 10 mil reais por mês sem CNPJ, sem empresa. Eles exercem o trabalho deles ali como autônomo mesmo, como pessoa física. Por quê? Porque você representa empresas que querem vender produtos, serviços e obras para o governo. Então, os seus clientes serão essas empresas, esses fornecedores, tá? Esses empresários que querem entrar no mercado milionário de licitações porque eles querem aumentar o faturamento da empresa deles, logicamente. E é muito simples quadriplicar o faturamento quando você começa a participar das licitações. Então, você vai oferecer aos seus clientes a possibilidade deles quadriplicarem facilmente ali o faturamento da empresa deles, fornecendo para o governo, sendo fornecedores para o governo. E você, como analista master de licitações, vai fazer um meio de campo. Você vai representar essas empresas, esses empresários que querem vender produtos, serviços e obras para o governo, mas que não sabem como participar ou que muitas vezes tentam sozinho e não obtêm êxito nessa empreitada. Perdem muita licitação, perdem tempo, perdem dinheiro e precisam dos serviços de um analista master de licitações para representá-lo, tá? Vou só dar um exemplo para você. Bom, provavelmente você tem aí na sua casa um notebook ou um computador. E quando acontece algum erro ali básico no seu notebook, no seu computador, você pode até tentar ali sozinho, né, pegar algum tutorial na internet e tentar consertar ali, de repente é um vírus que entrou, você vai lá, passa um antivírus, tá? Agora, se você vai lá, tenta ligar o seu computador, ele não liga. Provavelmente aconteceu algum dano ali, aconteceu algum problema internamente. Se você não é um técnico em computação, você não vai conseguir arrumar aquele aparelho. Você vai ter que chamar um técnico ou levar para assistência técnica. Sozinho, você não vai conseguir desmontar ali, trocar a placa-mãe, enfim. Você não tem essa habilidade, então você precisa de um técnico de informática que vai te ajudar a consertar esse computador para você. A mesma coisa acontece com o analista master de licitações. Veja só, nós temos aqui os empresários. Empresas que vendem de tudo, né? Flores, materiais de expediente, bebidas, água mineral, café, avião, helicóptero. Serviços de todas as formas, serviços de limpeza, de cooperagem, de manutenção. Obras, construção de obras, reformas, pinturas. Então, essas empresas que realizam esses serviços, além de realizar esses serviços para empresas privadas, elas podem também realizar esses serviços ou vender os produtos deles para os órgãos públicos. Porque o Brasil inteiro compra. Todos os órgãos e entidades, olha na sua cidade, você tem prefeituras, você tem câmaras, você tem departamento de água e esgoto, você tem hospitais. Todas essas repartições públicas, eles precisam diariamente fazer compras, aquisições. E a grande vantagem é que 99% das licitações acontecem pela internet. Então, você consegue exercer a sua carreira da sua casa, só precisa não ter acesso a um computador ou notebook e internet. Mas, se esses empresários vão lá e tentam sozinhos participar da licitação, é que nem você tentar trocar a placa-mãe do seu computador, que dê um pane, sem você ser técnico de informática. Provavelmente, você não vai conseguir. Você pode até pegar ali os equipamentos, abrir o computador, mas você não vai acertar. E provavelmente, você pode até danificar ainda mais o seu equipamento. Então, da mesma forma que você precisa chamar um técnico ali para consertar o seu computador, os empresários, eles precisam dos serviços de um analista master que vai coletar as melhores licitações, utilizar as melhores estratégias, conseguir representá-los naquela licitação, aumentando significativamente as chances que ele tem em ganhar aquela licitação. E aí, vocês formam uma dupla, porque ele começa a ter uma dependência técnica do analista de licitação, porque para ele participar da licitação, para ele ganhar uma nova licitação, ele vai precisar dos seus serviços. E aí, nós fazemos um contrato de trabalho com os nossos clientes, empresários, onde eles pagam mensalidades para a gente e também pagam comissões sobre o êxito das licitações que nós ganhamos. Então, muitas vezes, a gente vai lá e ganha uma licitação, por exemplo, de R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, R$400 mil, R$600 mil, R$600 mil. E nós cobramos um percentual do êxito, que vai variar conforme a sua negociação, de 1% a 6% do valor daquela licitação. Por isso que, muitas vezes, com um único trabalho, uma única licitação que você ganha, você já recebe a sua comissão, já conseguindo o seu faturamento ali, líquido, né? Acima de R$10 mil por mês. E você tem todos os outros dias do mês para continuar exercendo o seu trabalho, para outros clientes, né? Para trabalhar em todo e qualquer segmento. Porque uma vez que você domina a rota do analista master de licitações, tubarão, que é aquele que tem o faturamento acima de R$10 mil por mês, você consegue, então, ter esse serviço, né? Oferecer os seus serviços para qualquer empresa, para qualquer empresário de todos os segmentos. Porque, sim, o governo compra de tudo, todos os dias, tá? Desde material de expediente, até aeronaves, né? Até serviços, até edificação de grandes obras, construções. Então, nós temos, para todo o segmento, a gente vai ter, pelo menos, uma licitação. A gente tem licitações diárias que são disparadas e que você pode oferecer aos empresários esse tipo de benefício. Inclusive, aos pequenos empresários, tá? Microempreendedor individual, empresas de pequeno porte, pequenas empresas, e que têm muitas vantagens ao participar dessas licitações também. Então, você pode ter clientes que, desde um microempreendedor individual, até uma empresa de grande porte, tá? E, professora, então, quer dizer que, como analista master de licitações, oferecendo esses meus serviços aos meus clientes, tá? Representando a empresa deles nessas oportunidades, eu não vou precisar abrir nem CNPJ e nem empresa. Exatamente isso. Dessa forma, que essa é uma forma de atuar, né? Como analista master de licitações, a gente tem outras formas de atuar também. Mas essa forma permite que você entre no mercado, inicie no mercado, com pessoa física mesmo. Por quê? Porque você vai lá, participa da licitação. Quando você ganha a licitação, quem vai entregar o objeto lá na prefeitura, lá na Câmara, lá no órgão, é o seu cliente. O seu cliente, sim, ele tem um CNPJ, ele tem uma empresa. Ele que vai entregar água mineral, por exemplo, tá? Ele que vai fazer a prestação do serviço. Então, ele, sim, tem um CNPJ, onde o governo vai pagar diretamente para ele. Mas ele paga a sua comissão, ele paga uma mensalidade para você. Tudo vai depender de como que você negociou aí com o seu cliente, tá? E você, com certeza, trazendo esse resultado, é aquela relação ganha-ganha. Porque todo mundo sai ganhando. Você ganha suas comissões, a sua mensalidade, e o seu cliente vai quadriplicar ali facilmente o faturamento que ele tem quando ele também passa a vender para órgãos do governo, né? Quando ele passa a ser um fornecedor do governo, a participar dessas licitações com a sua ajuda. Por isso que o analista master de licitações, ele é muito mais do que uma carreira, né? Ele é um propósito de vida. Porque você auxilia empresários que muitas vezes não sabem o que é a licitação, não sabem nem como participar. Você dá para ele essa melhoria, você traz, presta um serviço de qualidade, ganha as licitações, ele tem um aumento no faturamento, e você ajuda ali uma cadeia, né? Por quê? Porque você ajuda o empresário, você ajuda o empregado daqueles empresários. Então, além dos seus ganhos, você também traz ganhos para todos esses clientes que vêm atrás de você, onde você traz essa possibilidade dele amplificar o faturamento, sendo também um fornecedor do governo. E para o seu cliente isso é ótimo, porque além de ampliar o faturamento da empresa, empresas que fornecem para o governo são vistas como boas empresas, empresas idôneas, empresas que seguem prazos, que cumprem os contratos. Então, isso é muito bom também para o seu cliente abrir portas para o seu cliente também, e para você que vai tendo esse tipo de resultado, tá? E você pode ficar tranquilo, né? Muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, mas Flávia, se eu começar a participar de licitações, será que depois o meu cliente não vai querer ir sozinho participar? Se ele tem que estar sozinho, sem conhecimento, as chances são que ele não vai ter isso na licitação, ele vai perder as licitações. Por quê? Porque a licitação, ela tem um passo a passo, então ela é burocrática, sim. E o analista master de licitações Tubarão, quando ele conhece a burocracia, uma vez que ele sabe exatamente a montagem dos documentos, ele sabe fazer peças, impugnações, recursos, ele sabe todos os equipamentos para representar aquela empresa naquela licitação, é isso que faz a empresa ganhar a licitação. É esse conhecimento do analista master de licitações que faz com que o empresário ganhe aquelas licitações. De forma que se ele tentar sozinho, as chances são que ele simplesmente ele não vai conseguir, ele vai cometer erros, ele não vai conseguir juntar documentação, ele não vai conseguir participar da licitação, vai cometer erros fatais, vai ser inabilitado, desclassificado, vai perder aquela licitação. Então, com certeza, ele precisa do serviço de analista master de licitações. No mesmo exemplo que eu dei ali na computação técnica, que se eu estou ali com um computador que está queimado, ele está danificado, e eu não tenho nada de expertise na arrumação do conserto dos computadores, eu não tenho condição nenhuma de ir lá e arrumar meu próprio computador. Eu tenho que levar para um técnico, uma assistência que vai prestar esse serviço para mim, vou pagar para ele, e o analista mostra ele a mesma coisa, tá? O empresário, ele depende de você, ele precisa da sua ajuda para que ele realmente possa ter chances de êxito, para que ele possa ganhar aquelas licitações, e com isso, decolar, né? ter uma alavancar aí o faturamento da empresa dele e também o seu faturamento como analista master de licitações, tá bom? Então, dessa forma, você não precisa abrir CNPJ, você pode participar ali como autônomo mesmo, como pessoa física, exercendo a sua carreira, e assim que a maioria das pessoas começam e que continuam, tá? A maior parte das pessoas continuam prestando esses serviços como analista master de licitações, como pessoa física mesmo, e tendo essa relação aí com os clientes, sempre com o contrato, né? Com o nosso cliente, onde a gente sempre vai combinar a comissão sobre o êxito e também a mensalidade que ele vai pagar para a gente, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do podcast de hoje, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum dos próximos podcasts. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você e até o nosso próximo vídeo.